Meus amigos, quando o Eduardo Bolsonaro, como também o deputado Damus do PT, falam mal e desprestigiam o Supremo Tribunal Federal, devemos lembrar que esse desprestígio, essa desmoralização do Supremo, vem da conduta dos próprios ministros, que suspenderam a lei que determina o voto impresso, que é um escândalo, que tornaram o Supremo Tribunal Federal numa fábrica de produção de habeas corpus para os maiores corruptos do país, que absolutamente se negam a julgar aqueles políticos, dezenas de políticos, que estão protegidos pelo foro privilegiado. De modo que devemos ficar claro que o povo brasileiro está absolutamente de acordo de que o Supremo Tribunal Federal precisa voltar a ser uma instituição digna, uma instituição decente, que hoje em dia não é. Portanto, vamos esperar que no futuro as coisas melhorem também nesse sentido.